Oi, e agora eu tô com o Carlos Gustavo, que fez o mestrado, não, o doutorado, né? Revista Gil Blas e o Nacionalismo de Combate de 1919 a 1923. E ele tava comentando que o mestrado dele, que também virou livro, que é o livro Antissemitismo e Nacionalismo, Negacionismo e Memória, que pega o período de 87 a 2003, usou bastante base da internet, pra produzir seus textos, inclusive tem um apêndice com o material da internet, né? É isso mesmo, nessa pesquisa de mestrado, né, eu trabalhei como uma editora neonazista, ela dibu as proibições legais por meio da internet. Ela teve problema com o Supremo Tribunal Federal e começou a divulgar seus livros e seus textos por meio da internet, por meio da infobia. Então a gente percebe o quanto a internet pode ser usada de todas as formas possíveis. Então temos que estar atentos, né, com o que a gente lê, com o que a gente colhe, porque a internet está aí aberta pra todos. Agora, aproveitando esse seu material que tá disponível na própria digital, você acha que isso pode promover novas discussões, como traz os anos 20, os anos 30? Isso pode mostrar algumas bases aí desses preconceitos que a gente ainda não estudou tão bem? É isso mesmo, né, eu estudei no mestrado o negacionismo e o neonazismo nos anos 80, a intolerância nos anos 80, e voltei pros anos 20, né, pra estudar a tese que tá sendo publicada agora, né, como a base do que aconteceu nos anos 80. Então, a gente pensa que a intolerância, o antissemitismo teve como base o nazismo nos anos 30, né, eu mostro na tese que tá sendo publicada agora, que começou, na verdade, nos anos 20 e teve consequência nos anos 80, que é a minha dissertação de mestrado, que é publicada pela editora da Unesp. Então a gente vê que tem uma ponte aí, né, dos anos 20 pros anos 80, passando pelos anos 30, pelo nazismo. Então a intolerância perpetuou, né, todo o século XX, e hoje está se apropriando da infobia pra divulgar teses racistas, homofóbicas e demais teses intolerantes. Obrigada, Carlos. Bom, a gente encerra aqui a transmissão, as entrevistas ao vivo.